1937 O mundo acompanhava com fascinação a jornada audaciosa de Amelia Earhart, a lendária aviadora americana. Aos 40 anos, ela se propunha a realizar um feito inédito, ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo em um avião. Em 2 de julho, Amelia e seu navegador, Fred Noonan, partiram de Ley, na Nova Guiné, com destino à ilha Howland, um pequeno ponto no Oceano Pacífico. A etapa final da viagem seria cruzar os 4.100 quilômetros que os separavam do Havaí e completar a volta ao globo. Mas algo deu terrivelmente errado. Horas após a decolagem, Amelia fez contato por rádio com o navio Itasca, que servia como base de apoio na ilha. As mensagens eram confusas e fragmentadas. Amelia relatava problemas de navegação e dificuldade em encontrar Howland. Estamos a 100 milhas ao norte e oeste de Howland. Não conseguimos localizá-los por rádio. Estamos a voar a mil pés de altura. Preocupados com a situação, as autoridades iniciaram uma operação de busca massiva. Navios e aviões vasculharam o Pacífico por semanas, mas nenhum sinal de Amelia, Fred ou do Electra, o nome do seu avião, foi encontrado. O desaparecimento de Amelia Earhart se tornou um dos maiores mistérios da história. Diversas teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu. Falta de combustível e queda no oceano. Sequestro por piratas ou militares. Aterrissagem forçada em uma ilha remota. Suicídio ou acidente proposital. Desculpa interromper seu vídeo, mas preciso te dar uma dica que vai transformar o seu ambiente. O Porão dos Quadros é uma empresa especializada em quadros decorativos de alta qualidade e oferece uma ampla variedade de quadros para todos os ambientes, estilos e gostos. Quadros para sala, quarto, escritório, cozinha, banheiro, sala de jantar, sala de estar e muito mais. Ah! Temos uma promoção exclusiva para inscritos do nosso canal. Clique no link da descrição e aproveite! Décadas após o desaparecimento, Amélia Earhart continua a ser um símbolo de pioneirismo e determinação. Sua história inspirou gerações de mulheres a perseguir seus sonhos e desafiar os limites do possível. O que realmente aconteceu com Amélia Earhart? Até hoje, a resposta permanece um enigma. As buscas por seus restos mortais e pelo Electra continuam, alimentando a esperança de que um dia o mistério seja finalmente solucionado. O desaparecimento de Amélia Earhart teve um impacto profundo na sociedade. A história da aviadora corajosa, que desafiou as convenções e se aventurou em um mundo dominado por homens, capturou a imaginação do mundo. Em 2019, uma equipe de pesquisa liderada por Rick Gillespie, do Grupo Internacional, para a recuperação de aeronaves históricas, TIGAR, propôs que Earhart e Noonan pousaram na ilha Gardner, no Oceano Pacífico. A equipe baseou sua teoria em análises de ossos humanos encontrados na ilha, além de fotografias que podem mostrar destroços do avião de Earhart. Em 2022, uma nova análise de gravações de rádio da época sugere que Earhart pode ter pousado em uma ilha diferente, a Ilha Nicumaroro, a cerca de 350 milhas náuticas de Howland. As pesquisas e expedições continuam, buscando encontrar novas pistas e desvendar este mistério que intriga o mundo há mais de 80 anos. E a falta de provas conclusivas impede que qualquer teoria sobre o destino de Earhart e Noonan seja confirmada com certeza. E esse é mais um mistério inexplicável sem conclusão. Estas são as suas últimas imagens, antes do voo que resultaria em um grande mistério. É muito mais fácil de encontrar o Atlântico-Oceano do que foi há anos atrás. E aí Amém. Amém. Amém.